O próximo tema, o próximo tema, é um tema em que vamos juntar aqui duas voces, que neste caso será a minha. Isto é um cova, chama-se Feeling Good este tema, a versão do Michael Bublé, que vocês devem conhecer. Vou chamar aqui o Rano João Campos para me acompanhar, me dão palmas para ele. Vamos ver como é que funciona, confusamos que isto também é uma estreia, por isso vamos ver como cova, espero que vocês gostem. Obrigado. Birds flying high, you know how I feel, sun in the sky, you know how I feel, breeze drifting on by, It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish on the sea, you know how I feel, river running free, you know how I feel, Amém. 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 Amém.